Pessoal, então a gente está aqui com um caso de um paciente, você chama de paciente, eu chamo de aluno, tá bom? Em que a gente cuidou juntos e a gente está trazendo aqui os resultados, certo? Nós vamos comentar as estratégias que a gente utilizou, e foi muito rápido esse aqui, né Alisson? Então eu fiquei bem surpreso, porque sim, alguns resultados surpreendem a gente também. Então, clica no gostei, se inscreva aqui no canal, doutor Alisson quer se apresentar rapidamente. Prazer, eu sou o doutor Alisson, sou médico, trabalho na área de emagrecimento, definição muscular, modulação hormonal, então aqui. Ele que colocou o meu implante, depois se vocês quiserem ver o vídeo, lembra de procurar o Leandro Twin mais tema que tem aqui. Bom Alisson, esse paciente passou de 99.7 para 91.1 em basicamente pouco menos de 30 dias, né? E a massa muscular dele caiu 600 gramas e o percentual de gordura caiu 5%. Pra um mês é um resultado bem fora do normal. Ele tem 41 anos, tá? Um homem, 41 anos, de 1 metro e 88 de altura. Bom Alisson, vamos começar então. O que você viu aí primeiro na calorimetria dele? Então, na calorimetria, que a gente vai mostrar mais pra frente, o paciente chegou não consumindo gordura, só consumindo carboidratos, né? Como fonte de energia e com metabolismo abaixo do esperado, né? Então, ele tava queimando 30% abaixo do que era esperado pelo peso, idade, altura e sexo masculino. Aí que a gente, às vezes na calorimetria, a gente consegue identificar se a pessoa tem até um hipotiroidismo, uma texto baixa, alguma coisa assim. Influencia no metabolismo. Exatamente. Bom, aí o Alisson detectou através de exames clínicos, né? Uma sensibilidade à insulina ruim, você tem o valor da insulina? Insulina 17. Então, ele tava com uma insulina 17, mas apesar de ter uma liberação grande de insulina, a glicemia dele não tava nos padrões ideais. Então, isso mostra uma sensibilidade à insulina ruim. Eu questionei o Alisson se precisaria de alguma intervenção medicamentosa. Ele me deu a missão de resolver na dieta e treino. Então, missão dada, missão cumprida, ele realmente conseguiu melhorar. Como é que eu trabalhei a dieta nesse ponto aqui em macronutrientes? Eu comecei com 2 gramas a quilo de proteína. Então, pra cada quilo que ele pesa, 2 gramas. Ele pesava basicamente 100 quilos, então 200 gramas totais, animal mais vegetal. E como a sensibilidade à insulina dele tava ruim, eu deixei o carboidrato dele mais baixo do que o normal, que a gente inicia numa dieta e compensei na gordura. Então, eu comecei com 1 grama a quilo de carboidrato, 100 gramas de carboidrato, lembrando que não é do arroz, é do macronutriente. Então, 100 gramas de arroz, mais ou menos 26, 27 gramas de carboidrato. Então, ele comia 1 grama a quilo de carbo e 1 grama a quilo de gordura, porque se eu tirar toda a caloria dele, ele vai passar muita fome, ele não vai conseguir responder bem aos treinamentos. E isso já foi, claro que teve a parte do treinamento com aeróbicos, aeróbico em jejum, e só porque ele tava pesado, tá? O aeróbico pode ser o normal em jejum, no caso dele, mas a gente optou pelo em jejum pra preservar articulações, e só isso já melhorou a sensibilidade à insulina, que isso já ajuda muito, certo? Na testosterona, ele também me deixou com uma missão, o nosso paciente tava com uma pressa grande, porque, né, sabe que todo mundo tem pressa, né? Mas... É, exatamente. E aí, a têxu dele tava um pouco baixa, você lembra o valor? 325. 325 é legal falar que tá dentro do valor de referência, né, mas pra quem busca... Só que, pelos consensos, a reposição, se tiver sintomas de testosterona baixa, e se tiver abaixo de 350, isso é indicação. Por exemplo, a questão da calorimetria, que a gente viu que tava, né, baixa. E aí, assim, a gente teve uma semana de tentativa, o Alisson prescreveu pra ele tribulus maca e água e o clomifeno, né, e o clomifeno, e mesmo assim, uma semana, né, como que foi, Alisson? Você achou que não valeu a pena? Não teve muitos resultados, não melhorou os sintomas. Então, como eu tava com o prazo apertado, a gente normalmente estendendo isso mais, mas aí, uma semana, o Alisson já viu que não era interessante, assim, falou, pô, a resposta não vai ser legal, e aí a gente optou por colocar o implante, certo? E aí, como é que foi, Alisson? Ah, o implante é uma forma de reposição de testosterona, né, idêntica à que a gente já produz. Ele teve um resultado, claro, não é instantâneo também, mas demorou alguns dias, teve um resultado, uma resposta, né, importante no aumento da testosterona. E a Tesso subiu pra mais ou menos mil, foi uma opção dele, isso, certo? Pra quem não sabe o implante de testosterona, você pode colocar quanto você quer. Quanto que a gente pode colocar no implante, Alisson? Quanto quiser. Cinco. Hipertrofia, mas normalmente a gente deixa dentro dos valores de referência. Aqui deixou um pouquinho, né, milzinho só pra dar um resultado. Pode ter um pico, mas depois estabiliza um pouquinho mais baixo, por alto de 800. E no treinamento, eu fiz um treinamento muito simples com ele, mas que ainda vai demorar mais tempo, lógico, porém foi focando ombros e dorsais, porque ele era aquele corpo de endomorfo, com cintura larga, então por ter a cintura larga, é muito legal quando a gente foca em largura escapular, porque aí a gente não consegue afinar a cintura, claro que perdendo gordura a gente afina a cintura, mas tem um limite estrutural, ósseo, então você focando dorsal e ombro, você cria o aspecto em V, mesmo num shape endomorfo, respeitando logicamente as suas limitações. O mesomorfo sempre vai ficar mais em V. Um mês dá pra ter algum resultado, dá pra ver alguma coisa, mas claro que isso depende de mais tempo, então a gente vai continuar, estamos continuando nesse foco. Bom, aí nesse primeiro mês teve esse resultado, certo, Alisson? De 99 para 91. A massa muscular caiu 600 gramas, mas em minha defesa, o que acontece é o seguinte, quando a gente priva uma dieta de carboidrato, a gente esvazia o glicogênio muscular, que são as cadeias de glicose dentro do músculo. Então por exemplo, se eu zerar o meu carboidrato hoje, amanhã se eu tirar uma bio, vai aparecer lá menos um quilo, dois, alguma coisa desse tipo, de massa muscular. Se eu comer carboidrato, esperar esse carboidrato sair do meu estômago, ir para o músculo, sobe novamente. Então aqui na verdade, teve um ganho de massa muscular, porque mesmo com carboidrato muito baixo, ele perdeu o glicogênio muscular, e só perdeu 600 gramas, a gente carrega muito mais de glicogênio. Então ele, por exemplo, ele ganhou 2, 3 quilos de músculo, e perdeu 3 quilos, 3 e 200 de glicogênio. Então no total aparece uma perda de 600, mas se ele viesse depois de um dia do lixo, ele estaria carregado. Além disso, esse é um paciente que não bebia água. Ah, é verdade. Muito pouco. Então ele estava com retenção de líquido. Nesse exame de bimpernossimetria, o exame ele mostra a gordura, e o que é na gordura. Então, água e massa muscular contam como a mesma coisa. Ele passou a beber mais líquido, e isso leva uma, tira essa retenção de líquido, e teoricamente diminui essa massa muscular, que na verdade é essa água que estava inchada. Boa. Obrigado pela defesa. Muito bem. Então sobre a calorimetria... Então esse paciente ele veio, o esperado que ele queimasse de calorias durante 24 horas, em repouso, sem contar atividade física, e outras atividades, seria 2.471 calorias. E foi mensurado que ele estava queimando somente 1.727 calorias. Então 30% abaixo do esperado. Além disso, os substratos utilizados, no caso, eram praticamente carboidratos. Ele só queimava carboidratos. 73%. Não queimava muita gordura. Somente 12%. Então além de queimar pouco, vinha do lugar que a gente não queria. Queimava carboidrato, não queimava gordura. Então dessa maneira, eu não conseguiria emagrecer de nenhuma maneira. Esses 15% de proteína, é legal falar que é normal, né? É normal. Não há um catabolismo, nem nada exagerado. E aí passou para... Depois do tratamento, depois dessa perda de peso, dessa mudança de dieta, de treino, e de suplementação de testosterona, ele passou a queimar, a consumir 2.578 calorias. Então o metabolismo dele ficou acima do esperado. 14%. E ele passou a queimar mais gordura. Ainda não é uma fração ótima, mas 47% do substrato que ele está utilizando é a gordura agora. E carboidrato passou para somente 38%. É, apesar de... Nesse gráfico deveria ser inteiro laranja, em mundos ideais, claro. Mas num primeiro momento, né? É um mês a gente está falando, né? Um mês. A gente passou de 1.700 de metabolismo... Para 2.500. Então é uma coisa... E isso com privação de carboidratos, etc. Esse nível de metabolismo, por estar alto, obviamente reflete num nível de energia durante o dia muito bom, o que faz render nos treinos, nos aeróbicos. Então, tudo da vida dele melhor. Você consegue puxar algumas coisas também da... Eu sempre faço 4 perguntas na minha consulta. Sono, libido, disposição e humor. Eu pergunto isso para todo mundo. Porque é importante que a pessoa, né? Fique forte, bonita e saudável e viva bem, tenha qualidade de vida. O que você anotou aí, Dino? Ele melhorou bastante a disposição. Melhorou o sono. Antes ele utilizava medicamento para sono, parou de usar. Você controlou o sono com o quê, Dino? É... Com algumas fórmulas naturais, né? 5KTP, melatonina, valeriana, taurina. Melhorou muito a libido, né? Com a reposição de testosterona. Diminuiu muito a porcentagem de gordura. Sim, realmente, para um mês você perder 6% e preservando... Isso foi bastante abdominal. Legal, legal. Uma admissão importante, principalmente na barriga. Tá, muito bom. O Alisson achou um outro dado legal aqui que realmente me passou batido, que é o nível de gordura visceral, né? Alisson? Sim. Quanto que passou aí? O limite no superior do exame é 10, estava em 12, e foi para 8. Então, teve uma diminuição importante dessa gordura que, quando aumentada, pode ter aumento de risco de várias patologias, doenças cardiovasculares, infarto, derrota... A gente vê por aqui na segmentada, passou de 15 quilos para 10 quilos. Então, olha só, desses 8, 9 quilos perdidos aqui, 5 quilos estava no abdômen. Cara, é bastante diferença. É legal. Então, esse foi o primeiro caso aqui do canal que a gente trouxe para a discussão. Vamos trazer mais. Então, não esqueça de se subscrever aqui, clica no gostei, e acho que... Tem mais alguma coisa para dizer? Ah, isso tudo certo? Falamos tudo, né? Sim. Frisar a importância, tanto de coordenar a alimentação, atividade física, suplementação, correção da disposição, do sono, também a parte hormonal, que no caso foram os implantes. Falando de implante, então, eu vou deixar a sugestão, pessoal, do vídeo do meu implante de testosterona, porque eu também estou nessa e estou adorando muitos resultados. Então, dá uma conferida nesse vídeo aqui, se você tiver curiosidade, sobre o implante.